Ah, eu vou desigarçou, né? Não, nem que eu tô se desigando aqui, cara. Eu bebi daí, não dá pra você. Fora, eu dou a mão, eu não pico, eu não pico, eu não pico, eu não pico. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não pico, eu não pico, eu não pico, eu não pico.